Jovem Pan Motor. Oferecimento Porto Bank. O único cartão com IOF zero. Isso é Porto Bank. Dez minutos para as oito horas da manhã. Alex Rufo por aqui com a gente. Tudo bem, Rufo? Bom dia, hein? Tudo ótimo. Bom dia para vocês também. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Silverstone, um dos maiores templos do automobilismo mundial, recebe a Fórmula 1 neste fim de semana e pode ser o palco da primeira vitória do piloto inglês, Lando Norris, em casa. O que você conta para a gente, Rufo? É isso mesmo. Na verdade, depois daquela confusão que teve no GP da Altra, agora o Lando Norris vai com a faca no meio dos dentes para ou dar uma revanche ou alguma coisa daquilo que aconteceu com o Verstappen em Spielberg. Mas o importante é ressaltar que Silverstone, ao lado de Monza, é o único circuito do calendário, junto com o GP da Inglaterra, que faz parte de toda a temporada desde 1950. Essa tradição é muito forte para os ingleses, mas também para os brasileiros. O Emerson venceu lá duas vezes em 72, quando já buscava o seu primeiro título. Ele foi campeão mundial pela primeira vez em 72 e depois em 75, já consagrado bicampeão mundial. O Senna também venceu lá em 1988 e o Rubinho Barrichello em 2003. Mas por que Silverstone e por que o GP da Inglaterra é tão importante globalmente, não só para os ingleses? E o que a gente pode esperar também dessa próxima prova agora em Silverstone, no quintal da casa, como você mesmo falou, quintal da casa do Lando Norris? Quem vai contar tudo isso para a gente é o bicampeão mundial de Fórmula 1 e também o maior vencedor brasileiro em Silverstone, Emerson Fittipaldi. Bom dia, meus amigos, telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. A convite do Alex Rufo, um grande amigo meu já de muitos anos, eu vou dar uns comentários sobre o grande prêmio da Inglaterra que está chegando neste fim de semana. Por que o grande prêmio da Inglaterra é tão importante? Quase todas as equipes são baseadas na Inglaterra. Então existe uma pressão muito grande dos patrocinadores. As famílias dos mecânicos vão, os amigos dos mecânicos vão, os pilotos estão lá representando uma equipe baseada nesse país. Então existe uma pressão grande dos pilotos também. Especialmente depois do último fim de semana na Áustria, eu estava lá na Áustria, onde o Lando Norris, a McLaren, que está andando muito bem, ia passar na raça o Verstappen de Red Bull. E na freada, quando chegaram os dois disputando a freada da curva 2, o Verstappen estava mais ou menos no meio da pista, aí ele já tinha de dentro vindo para fora, deu uma mexida, e aí quando ele viu que o Lando ia por fora, ele deu outra, andou um metro, um metro e pouco, mas em um metro, naquela velocidade, naquela freada, desequilibrou o carro, desequilibrou o carro do Lando Norris, os dois bateram na saída de curva, aconteceu aquilo, o Lando Norris não terminou, o Verstappen ainda terminou com 10 segundos de penalização. Mas mesmo assim, vocês imaginam a cabeça do Lando Norris, inglês, indo para a Inglaterra, com chance de ganhar o Grand Prix na Inglaterra. E na frente da torcida, né? Então eu acho que essa prova agora, ela vai trazer muita coisa diferente, desde a largada, com o Lando Norris, com a faca no meio dos 200, e na frente da sua torcida, que é sempre um momento especial. A gente lembra quando o Ayrton Senna venceu pela primeira vez, aqui no Brasil, o GP de Interlagos, em 91. Mas esse final de semana, ele traz outra credencial muito forte para Emerson Fittipaldi, que é um momento, com um final de semana também muito especial. É muito especial do mundo agora na Inglaterra. E para mim, especialmente esse ano, que eu comemoro 50 anos do primeiro título mundial para a McLaren, que foi o meu segundo título mundial. Então existe uma comemoração da McLaren, também do primeiro título mundial esse ano. E tenho certeza que vai ser uma corrida, sim, a gente ficar de pé. Porque, com certeza, a McLaren, com a nova direção do Andréas, um ex-ferrarista, já de muitos anos, entrou na McLaren, e ele conseguiu, a partir do começo desse ano, de pista em pista, melhorando, melhorando o carro. E as McLaren estão muito rápidas. Vai ser muito bacana. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. É isso aí, Colombo. Um final de semana e um GP para a gente assistir de pé. É isso aí. Segunda, você volta aqui para a gente conversar? Segunda-feira a gente vê exatamente o que aconteceu com essa briga aí, Verstappen e Lando Norris. Fechado, Rufo. Jovem Pan Motor. Oferecimento Porto Bank. O único cartão com IOF zero. Isso é Porto Bank.